Quem vê o crente sorrindo De repente pode até pensar Que o crente 24 horas Vive sem motivo pra chorar Mas há uma diferença Quando o crente enfrenta os problemas seus É que o crente não chora pro mundo ouvir Ele chora pra Deus Seu pranto no céu é ouvido E Deus se põe a responder E mesmo que seja um gemido Deus sabe qualquer gemido entender E logo o Espírito Santo Faz o coração um consolo sentir Por isso é que o crente só chora Pra Deus ouvir Quem chora pra Deus tem resposta Que Deus não suporta Ver a lágrima de um crente não agir O céu se comove na hora E vem a vitória E vem a vitória E não há no mundo quem possa impedir Uma lágrima pra Deus é uma frase E só Deus tem o poder E só Deus tem o poder de interpretar E o crente chora E o crente chora pra Ele Porque sabe Ele é o único que pode consolar Seu pranto no céu é ouvido E Deus se põe a responder E mesmo que seja um gemido E mesmo que seja um gemido Deus sabe qualquer gemido entender E logo o Espírito Santo Faz o coração um consolo sentir Por isso é que o crente só chora Pra Deus ouvir Quem chora pra Deus tem resposta Porque Deus não suporta Ver a lágrima de um crente não agir O céu se comove na hora E vem a vitória E não há no mundo quem possa impedir Uma lágrima pra Deus é uma frase E só Deus tem o poder de interpretar E o crente chora pra Ele Porque sabe Ele é o único que pode consolar Quem chora pra Deus tem resposta E Deus não suporta Ele é a lágrima de um crente não agir O céu se comove na hora E vem a vitória E não há no mundo quem possa impedir Uma lágrima pra Deus é uma frase Ele é a lágrima de um crente não agir Ele é a lágrima de um crente não agir E não há no mundo quem possa impedir Ele é a lágrima de um crente não agir O que é isso?